O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participa hoje de uma audiência pública no Senado sobre prisão após decisão em segunda instância. A repórter Selma Dias está no Congresso e conta os detalhes pra gente. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia a você e a todos. Olha, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi convidado para participar dessa audiência pública sobre prisão em segunda instância, como você disse, juntamente com juristas e também especialistas. A ideia é debater esse assunto que já tramita aqui no Congresso. Inicialmente, o ministro tinha ajudado ali os senadores na elaboração de um projeto de lei que alterava o Código de Processo Penal para permitir a prisão em segunda instância. Mas aí, por acordo, ficou decidido que esse tema vai tramitar mesmo aqui na Câmara, onde já tem uma PEC sendo discutida, uma PEC que altera os artigos 102 e 105 da Constituição para acabar com os recursos especial e extraordinário que são possíveis após condenação em segunda instância, momento em que se daria o trânsito em julgado. Essa PEC já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, está pronta para a Comissão Especial, mas o debate só deve começar no ano que vem. Os senadores prometem acompanhar tudo de perto por meio de uma comissão externa. E o ministro Sérgio Moro, que é uma parte interessada, tem circulado bastante aqui no Congresso para tratar desse assunto. Volto com você, Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações. Bom trabalho para você.